E aí galera, beleza? Ainda falando, é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de BF1 E no vídeo de hoje vamos jogar o modo Dominação, jovens Só pra vocês entenderem, eu vou explicar as medalhas, porque algumas pessoas estavam na dúvida Eu estou fazendo uma medalha agora, medalha de foco em dominação Deixa eu pausar aqui pra mostrar pra vocês, certo? Que é essa aqui, estrela do domínio Eu preciso jogar duas rodadas, depois eu preciso vencer uma rodada e depois capturar 20 bandeiras Isso é uma coisa que as pessoas estão em dúvida Você tem uma sequência pra fazer as paradas, né? Não é porque eu dominei uma bandeira agora que eu já tiraria um dos objetivos dali Não, eu dominei uma bandeira, ok, bom Mas não muda nada na questão do... Eita, porra, corri no gás, tomei no cu Tomei no cu, tô pegando essa aqui, mas vai dar merda Deixa eu jogar uma granada aqui Eu tô levando tiro de algum lugar lá de fora Ai, tá muito coladinho, amigo Beleza, pegamos essa aqui, vambora, vamos tentar pegar assim Pera aí, então, antes de tentar dominar as 20 bandeiras que é o meu objetivo Eu preciso só jogar duas rodadas Antes de tentar vencer uma dominação Eu preciso só jogar duas, não importa, entendeu? Isso é uma pegada da medalha que muita gente não tinha entendido, né? Tinha muita pessoa, ah, mas eu fiz a missão e não contou e tal Que susto, velho Vê aquela cabeça ali e falei, porra, é um player Caralho, chegamos na C mesmo? Cadê o seu adversário, mano? Não vi ninguém ainda Não chegou uma balita aqui em mim? Captura em dominação, mais uma Vamos pra lá, eles eram a volta, eles pegaram a área Eles eram pela rua, né? Eu vou por dentro Por dentro é mais tranquilão de trocar tiro A gente evita dar a cara pros snipes ali, né? O cara me pegar pela janelinha, ele vai ter que ser ligeiro, velho Ó, aqui já começou o pau a comer, ó Caralho, eu tô jogando com a MP18 Só que eu tô jogando com a mira Com a mira pra dar um zoomzinho, né? Então ela tá dando dois e meio de aproximação Isso tira um pouquinho daquela minha deficiência Em trocar tiro à distância, né? Beleza, estamos pegando aqui de novo Deixa eu jogar uma anti-tanque ali Por que se aparecer algum cara ali? Ai, 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 grenade Pera, escondeu Tá, pega, eu vou ter que empolgar Vou ter que antiponte de gás Eu não queria porque isso aqui atrapalha pra cacete Nossa senhora, tinha muito cara, velho Eu saí distribuindo tiro ali, mas não levei ninguém Que merda, né? Mas eu tô bem, eu tô bem Porque, velho, eu fui num jogo de objetivo, né, amigos? As pessoas também reclamaram que eu não deixei isso claro pra vocês São novos jogadores Eu sou um novo jogador também, né? Mas isso é uma coisa que vocês me disseram O BF é um jogo de objetivo, né? Não é um jogo de matar e tal É lógico que é um jogo de matar Mas a pegada do BF é você ter foco em fazer o objetivo, né? Em ganhar E ganhar depende da equipe, depende do trabalho em equipe Então isso é uma coisa que eu não tinha explicado muito bem Que era meio de cuzão, né? Mas é porque, obviamente também Se você não fizer bastante kill e morrer pouco Que nem foi o meu vídeo que eu fiz lá O jogo acaba se tornando frustrante pra você, né? Então eu sou muito honesto sobre essa parada Se você jogar um jogo que você não mata ninguém Que você só morre e fica capturando bandeira Vai ser uma bosta Então é óbvio que matar é importante Pra deixar o jogo maneiro Caraca, velho Ninguém é por aqui mesmo? Really? Ah, eles estão pegando C ali, ó Beleza É aqui que a gente vai Então vamos lá Dá uma cobertinha aqui, ó Uh, grenade Vamos por aqui agora e... Uh, grenade aqui também Calmou Tem cara marcando aqui Tem cara marcando ponta aqui Nossa, o capacete do maluco voando, cuzão Beleza, dominamos essa aqui Vocês viram o capacetinho do cara voando, velho? Cê é louco Capturamos Ok, vambora Tentar manter o foco aqui Beleza Caraca, já vai acabar, mano Vai dar o quê? Cinco, seis minutinhos de partida Alguém pegou lança-chamas ali Ai, do meu time, pelo jeito Partiu, queridos Partiu Tá muito fácil essa aqui, já Tá muito fácil A gente ainda acabou não trocando tanto tiro Porque eu fiquei focado em dominar as bandeiras Se eu tivesse aquela missão de fazer De dominar 20 bandeiras Pô, tá feito, né, mano Mas como eu ainda preciso Jogar mais uma e vencer mais uma Vamos ver se vai somar pros dois objetivos, hein Vencer essa aqui Deixa eu abrir a minha medalha E ver se contou as duas missões que eu tinha, né Eu tinha uma missão só de jogar uma rodada Eu tinha a missão de vencer uma rodada E eu joguei uma rodada E automaticamente eu já venci Quero ver se vai contar com dois objetivos em comum Creio eu que vai ser só um Depois você termina um Que você foca no outro, né Mas não sei Talvez nesse caso Que seja vencer Talvez tenha ido Vamos dar uma olhadinha aqui Fim da rodada Olha, ganhei destaque por cinco bandeiras capturadas Espero que eu ganhe um pacote, hein, queridos Tenho que ganhar, porra Olha, não ganhei Caralho, que errado, hein, velho Beleza Do pelotão eu fui o capturador, né De bandeiras Beleza E pouquíssima XP Ainda ganhei o bônus Porque eu fiz uma das missões Mas eu acho que eu fiz só uma mesmo Ah, não Pontoação de prêmio de XP E ganhei uma parte de um negocinho ali Deixa eu ver Placar de pontos aqui, não Então é continuar Ah, na hora que eu apertar continuar Eu tenho dez segundos pra mostrar Aqui a medalha Então como eu falei Joguei uma rodada Preciso vencer A próxima rodada Pra já cumprir mais um objetivo Então vamos nessa, né, amigos Foco na bagaça Então vamos lá Mais um mapa O foco aqui é a vitória, né Na real Posso cagar Para dominar bandeiras Eu preciso somente Focar em vencer Mas a gente vai correr aqui Vai pegar as bandeiras Porque pra vencer Precisa pegar as bandeiras O processo é muito simples Cheguei aqui Eita, os caras estão ali Você tá maluco? Como assim, mano? Eu vim no ponto errado Eu não devia ter vindo no ar, não Devia ter ido no ponto mais fácil ali Ai, ai, ai Tô metido nem vida aonde Tinha caído do meu lado ali Sabia que vacilo Caído do meu lado, mano Eu pulei por cima dele E fiquei ali Ok O bom que o time viu Conseguiu matar ele Spawnar aqui com os coleguinhas De esquadrão A gente consegue ir por aqui Por fora Eu vou pegar por cima Não vou por baixo, não, velho Beleza Nosso objetivo, como eu falei É vencer essa uma rodada Por aqui estamos Clear E o ponto A é nosso É impressão minha É nosso Beleza Então vamos lá Porque os caras pegaram todos os outros A gente vai ter que fazer uma rota de movimentação aqui Pegar a B Eita porra Tomei tiro para caralho Tá, acertei alguém ali Numa dessas granadas Acho que eu vou dar um cover aqui A chance de dar uma merda vindo daqui é bem alta Tô sendo curado Meu brother, ele morreu Morreu de quatro Morreu Ai, 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 ai Tô mantido de cima Ok, vambora Tem que tomar cuidado Vamos entrar aqui, assim, ó Ah, que mantido Ah, o cara tava com escudinho Eu não creio Eu não creio Fui o jugger dos caras Não é possível Foi só o suporte com escudinho Puta que merda, hein, mano Entrei bem Estompei o maluco ali Com um paleio, cara, né Porra, mas eu vacilei, mano Se tivesse tirado em qualquer outro cara ali Eu teria matado Puta que azar da porra, hein, mano Opa, tem cara aqui, ó Que eu vi Ah, não sabia que nada Eu não passava aqui, não Nossa, tinha certeza que passava Ah, dá pra entrar por cima Vamos fazer o seguinte, ó Pera, eu tô ligado Que por aqui a gente consegue descer Calma aí É por aqui, ó É só vir aqui, ó Ah, o cara viu o mirado Ele sabia Sério, ele me viu? Qual que foi o esquema desse filho da puta? Uia O maluco voando na granada Me levantaram Vambora Ah Matei e morri, mano Caraca, a trocação ali Tá honesta Foi esse cara que me matou na última Esse filho da puta aí Caralho Os caras gravaram Puta, pior que já tá Quando começa a musiquinha aqui Puta Não, tá boa Tá boa treta Tá boa treta Eu não queria ir pra outro ponto, não Eu queria pegar esse aqui, mano Eu sei onde é que os caras estão, velho Ó, aqui era hipfire, hein, queridos Vacilei pra caralho Hum, tô levando bala pra caralho Preciso respirar Preciso respirar Preciso respirar Me ajuda, querido Ai, 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 ai Beleza Vamos descer aqui Calma, tô meio sem vida Mas dá pra entrar aqui Pera, é só abrir essa portinha aqui, ó Os caras estão ali, ó Os caras estão ali A gente entrou Puta, a gente não entrou na maioria aqui não, mano Ah Ah, não dá, velho É a porra do Juggers Certeza que é o Juggers Filo da puta O Juggers, pra quem não sabe É um equipamento que spawna aleatoriamente no mapa Quando você pega, você fica com uma armadura E com uma arma bem bacana Você fica bem forte, né E é muito complicado de matar o Juggers, né Tem uma armadura, tal Só se você jogar pelas costas Abre Tem esse cara de longe, mano Ah, a Juggers é ganada errada de novo Ah, ferrou Tô muito miado Urgh, é muito azar, velho Corri pro lado errado ali Como é que tá o mapa aqui nessa situação? Deixa eu spawnar logo, pelo amor de Deus Ai, cacete Tem algum membro de pelotão por aqui? Tem Tocando tiro aqui, ó Beleza, vamos Ah, não Spawnar na mira dos amiguinhos é foda, né Dos inimiguinhos é foda, é foda Ah, não vou aguentar não Cara tá com mira Ai, que beleza, viu Bom, a gente precisa pegar esse ponto B ainda, né Apesar que a gente pegou os outros Ó, tem um cara ali, ó Que eu vi Corri, corre, 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 corre Beleza Por aqui dá pra trocar de tiro também Tem que ficar ligeiro Ok, nada por aqui Trancar dessa porta Ai, ai Beleza, dá pra matar aquele cara ali Vamos se esconder Opa Ah, deu um bocão Vocês viram? Pim Porque pegou no capacete Caralho Mas foi bom Foi um bom tiro Foi um bom tiro É que eu preciso tentar dar a volta A gente precisa dar um jeito de entrar ali Aquele ponto B Eu foquei nele, né É horrível Esses makers ponto B O A e C são nossos Bom, agora os caras tem que nascer daqui, né Isso limita também pra cacete pra eles Beleza, entramos Vambora, queridos Ai, aquele cara ali Joguei ganado no pé dele Matei Boa Beleza Beleza Foi bom Foi bom Falei pra gente me levantar aqui, né Tem médico Tem médico a dois metros Um metro Boa, garoto Eu queria pegar a granada de tanque Peguei o lança-biço ali Vamos lá Meu esquadrão tá carregando ali, né Somos os melhores ali do negócio Mas tá apertado, mano Aquele meinho ali tá muito difícil Puta, perdemos de novo Pior que o time te garantiu pelo menos o A, velho Deixa só uma galera aqui Isso que é bom do time se comunicar, né Porque aí você podia, mano Deixa uma galera aqui trocando bala Morre, filha da puta Não é possível isso Filha da puta não morre Eita porra Tá morto Ok, vambora Deu pra entrar Tamo pegando Tamo pegando Tamo pegando Pera, prepara essa aqui Ó, aqui assim, ó Que é aqui que os caras estão Que eu tô ligado Beleza Deu pra entubar o tiro naquele ali Tamo pegando É nosso, é nosso isso aqui Caraca, velho Ah, morri pro gás Ai, cacete Quanto que tá isso aqui, ó Tô indo o primeiro do time Mas não tá rolando, velho Não tá rolando aquele ponto Que a gente tá focando ali A gente não tá conseguindo descolar ele, mano Pior que se meu time não garantir os outros Ó, meu time tá começando a abrir, ó Só se a gente fizer isso A gente começar Vamos spawnar aqui Pegar o ponto A Eu não queria pegar esse ponto A, não Eu queria focar naquele B ali Porque, querendo ou não A gente tá travando os caras lá Precisava o meu pilotão ficar no A E outros pilotões ficarem por outros pontos, né Tudo bem Pegamos esse aqui Ai, difícil, hein, mano Bom, ó Aqui a gente manteve eles no ponto B ali agora Seria o momento da gente chegar com tudo, né Ê, cacete Sério que eu tô pegando fogo? Vai, filho Rola aí pra acabar esse fogo Beleza Ai, vamos tentar de novo lá Ó, pegaram o C Isso que é uma merda, né Isso que é uma merda Ai, 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 ai Sério, amigo Nossa Nossa, não deu uma só, hein, mano Ah, errei, velho Sério Levanta, levanta Será que você vai levantar aqui? Opa Fila da puta Foi Vambora Só põe a cabecinha Você viu que babaco? O cara só põe na cabecita Se põe na cabecita Fica inteiro, fila da puta Beleza Vou pegar mais aquele ali Vambora Tentar abrir caminho por aqui Pera aí Abre essa porta Abre essa porta Essa porta aqui não abre Essa aqui é a torre que dá pra entrar por cima, não é? Ou ela é pelo outro lado Que entra em cima disso aqui Ai, que idiota Ele abriu aqui Ai, caralho Não sabia que era aberto, não Eu pensei Eu tinha certeza que era ir num cover No fim de costas Vocês viram? Ai, não dá nem pra esperar médico, mano Puta que pariu A gente pega um ponto fora E um ponto dentro Mas não dá Ó, a gente tá mantendo dois Vamos tentar vir pra cá A gente vai ter que vir aqui, ó Porque os caras tão pegando Eita 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 Sniper Tomei uma só O cara fez aquele esqueminha, né? Essa é uma das paradas que tá espalhando muito aí É a snipada trocar pra pistolinha, né? Então se dá a snipada trocar pra pistolinha Dá uns boquinhos Uns tirinhos Você leva qualquer um A sniper normalmente bate uns 89 de vida O cara levou um tirinho de pistola Já era Ah, mas aí fodeu, mano O kit sentinela foi localizado Ele fica ali lá no subsolo Se eu fosse lá Cara, eu posso ir lá buscar o sentinela É isso que eu vou fazer O sentinela, tô ligado Que fica aqui, ó Ah, mas no modo dominação Ele fica diferente Ah, que triste Ele fica aqui em todos os modos Mas nesse modo aqui Ele fica diferente Puta que triste, hein, mano Sai, que eu tô no meu tiro Ah, mano Fica aqui o sentinela Velho, o sentinela eu pegaria Que aí é o quê? É a armadura Com a metralhadora, né? Então eu conseguiria Mas acho que não vai rolar isso aqui, não Morri, morri pelas costas Pelas costas Pra variar Fiz um 20 barra 10 Numa partida bem difícil De domination Precisava vencer Pra concluir o meu objetivo, né? Eu não consegui Como eu falei pra vocês Se eu apertar aqui agora e ver a medalha Vocês vão ver que ainda vai faltar o vença, né? Sendo que eu venci a última Mas a última não entrou pra essa lista de objetivo Morre, filha da puta Olha, não dá, velho Você mata um, você toma do outro É embaçado, né, jovens? É embaçado Mas é assim que vamos terminando mais esse vídeo De Battlefield Expliquei medalhas Joguei duas partidas de domination muito divertidas Acho que jogamos razoavelmente bem Deu pra fazer uma graça, né? O ponto de posicionamento não está mais selecionável Ok Perdemos Começou a musiquinha Dificilmente a gente vai virar isso aqui Porque a gente teria que pegar os três pontos E não perder mais E a gente não conseguiu Em quase momento nenhum do jogo Ficar na Ficar na vantagem dos pontos, né? Então não tem muito milagre Que a gente faça aqui, não Agora é só farmar um skill aqui Easy Easy peasy Pra fazer os outros objetivos Espera aí Será que dá? Aqui, ó Ah, tá fechado Sério Fui seco demais Quer mais Battlefield? Taca o dedo no joinha Que eu conto muito com o feedback de vocês Uma partida bem legal Uma partida bem equilibrada, hein? Não rolou Meu amor, eu vou perder uma outra Tá bom Espero que tenham gostado Muito obrigado Por ter deixado até aqui, ó Beijinhos nas suas bundinhas Maravilhosas Próxima E valeu